Estava só mandando a mensagem para a Cláudia, né? Bom, os sinais vitais, o nome já diz. São sinais. Na guerra, quando você pega uma bandeirinha, quando a gente vê muitos desenhos, pica-pau e tudo mais, levantam a bandeirinha branca, é um sinal de paz. Um sinal. É um indicador. É algo que mostra. Mostra algo. E que algo é esse? Sinais vitais. Vital vem de vida. Vitalidade. Então, sinais vitais indicam o quê? Ou o que significam na prática? São indicadores que indicam vida ou não. Então, você tem um organismo e esse organismo tem indicadores. Quanto à pressão, batimentos, a respiração e a temperatura. Existem números. A gente vai conversar e tal, mas existem números que apontam ou que mostram, que indicam o estado dessa pessoa. Então, eu sei, por exemplo, que uma pessoa... Está tudo isso na postura, tá? Uma pessoa que tem uma pressão arterial 14 por 9 está com a pressão alta, acima do normal. É o porquê que eu sei isso? Porque o número indica. Percebe? Então, os sinais vitais indicam algo, indicam a condição em relação à vida. Indicam a vitalidade de um organismo. Obviamente, se esses sinais faltam, se já não existem, provavelmente esse organismo morreu ou está quase morrendo. Então, por exemplo, Se ela está andando de carro no fim de semana, de repente, se for um acidente, aí chega lá, tem uma pessoa estirada lá na pista, não está respirando mais. Vai verificar os batimentos? Não tem. Provavelmente, essa pessoa está apresentando uma parada cardiorrespiratória. Deixa eu desligar. Isso indica o quê? Batimentos zerados. O coração não está funcionando. Respiração, nada. Então, o sistema respiratório dela não funciona também. É um indicativo péssimo, né? Olha, não respira, não bate o coração, essa pessoa vai morrer em questões de minutos. Talvez nem isso. A gente tem que fazer alguma coisa. A temperatura está muito gelada. Hipotermia vai fazer mal. Enfim, então, sinais vitais indicam, mostram, apontam, né? Indicam que pode até ser entendido como indicar. Eu indico a Deise para um trabalho. Eu vou indicar a Deise para trabalhar, sei lá, na Santa Casa. Indico, eu aponto. Aponta a Deise. Um exemplo, tá, gente? Os sinais vitais refletem aí o estado geral de um organismo. Obviamente, nós precisamos ter parâmetros, números. Olha, como é que eu sei se um organismo adulto está dentro de um padrão de respiração? Uma coisa é você verificar que a pessoa está respirando uma vez por minuto. Outra coisa é você verificar que ela está respirando 30 vezes por minuto. São questões diferentes. Eu preciso de um padrão. Olha, nesse tempo, nesse intervalo, está tudo bem. Então, tantas respirações por minuto, de tantas a tantas, indicam que esse organismo está bem. Está tudo bem. Se estiver abaixo ou acima, a gente tem que avaliar. No caso de respiração, alguns apontam de 12 a 20, outros de 14 a 20. Mas, geralmente, de 12 a 20 em um indivíduo adulto. Então, você chegou. Está lá no acidente, na pista. Alguém estirado ali, né? Sobre a pista. Você foi lá e verificou a respiração. A gente vai fazer prática, tá? Vou mostrar como é que faz. Hoje é só teoria. Chegou lá. Então, um indivíduo adulto. Você verificou a respiração. Está 15. Está normal. De 12 a 20, a respiração está normal. 15 está entre 12 e 20. Está tudo bem. Quanto à respiração. Então, a respiração indica que parece que está tudo bem. Aí, você vai verificar os batimentos. De um indivíduo adulto, tá? O mesmo cara. A mesma pessoa lá estirada sobre a pista. Vou verificar os batimentos. Batimentos têm um padrão também. Existe um intervalo, ó, disso até isso. Então, do ponto A ao ponto B, está tudo bem. Está tudo certo. Acima ou abaixo, você tem que verificar o que é. Foi lá, verificou. Respiração deu 15. Batimentos deu 80. Está tudo bem. Por quê? Batimentos de 60 a 100, geralmente. Em um indivíduo adulto. Gente, todos os números estão aqui, tá? Na postura de vocês. Estou falando aqui porque eu quero já mostrar para vocês uma situação. Respiração. Chegou. 15. Deu 15 respiração. 80 batimentos por minuto. Normal. Por quê? 80 está entre 60 e 100. Todo o número entre 60 e 100 em relação a batimentos, está tudo bem. Está tudo certo. Quanto aos batimentos. Percebem? Então, a gente vai olhar para esse indivíduo, a gente vai olhar para esse organismo, considerando esses sinais, porque eles justamente indicam, mostram como é que anda esse indivíduo. Como é que anda esse organismo. Quais são as condições que esse indivíduo, que esse organismo está exposto? Olha, caramba, eu verifiquei que a respiração está 8. Se é de 12 a 20, está 8, tem algo muito errado. Está respirando uma quantidade, de vezes, muito baixa. Está respirando pouco. Vai fazer mal. Vai faltar oxigênio. Percebem? Não, está respirando demais. Está muito ofegante. Provavelmente é por conta do susto, do acidente. Não sei. Aí a gente tem que identificar. Quando a gente for fazer a prática, a gente vai cogitar algumas situações e tudo mais. Então, o que vocês precisam entender? Porque sinais vitais mostram, indicam, sinalizam o estado de um organismo. Quanto a quatro pontos. Respiração, em um adulto de 12 a 20. Batimentos, em um adulto, geralmente, de 60 a 100. Em um estado normal, lógico. Temperatura. Aí já é um outro... Percebam. Vocês já repararam que eu falo assim? Olha, geralmente é isso aqui. Geralmente é isso. Por quê? Nem tudo é... Professor. Professor. Oi? Oi. Interrompei um minutinho. Você vai mandar no grupo isso daí, de 15 a 20, para adulto? Ou não? Porque, para mim, é notar. Não, está tudo na apostila. Quer ver? Deixa eu te falar a página. Falou que não era para olhar a apostila. Não, ela falou que não era para olhar a apostila. Só na hora, para vocês não colarem. Agora, pode olhar a vontade. Está bom? Deixa eu falar a página. Não, está bom. Começa na 80, Gi. Capítulo 17. Está bom? Achei. 17. Você vai ver, vai começar lá já com pressão. 81, é pressão. 82, pulso. 83, respiração e temperatura. Pode olhar. Era só naquela hora, para não ficar muito fácil. Senão, você ia olhar. Se nas vitais, são isso, isso e aquilo. Aí ia ficar... Aí não. Tá? Então... Ah, tá. Agora vocês podem desfrutar. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Bom, então, gente... Oi? Ah, achei que tinha falado alguma coisa. Mas sim, eu vou mandar no grupo que eu estou gravando, a gente vai mandar lá. Tá bom? Bom, temperatura. Mais um número. Normalmente, o que, gente? 35,8 a 37,5. Tá? Ou alguns falam, olha, não, até 37. Outros falam, até 37,5, mas você parte de 36. Então, normalmente, o que eu faço? 36 a 37,5. Em um indivíduo adulto. Então, você chegou lá na pista. Só que é difícil, né? A gente vai falar sobre esses detalhes. Bom, você consegue verificar batimentos de respiração sem auxílio de aparelhos. Agora, temperatura e pressão arterial. Aí, né? Dá uma do outro buraco, é mais embaixo. Tá? Perdão a expressão, mas é mais complicado. Não tem como você fazer. Como é que você vai verificar a pressão arterial sem um aparelho? Não tem como. É impossível. A gente vai conversar sobre esses detalhes, certo? Mas, você tendo um termômetro à sua disposição, no indivíduo adulto, é normal que ele tenha entre 35,8, 36 até 37,5. Abaixo ou acima, precisamos verificar. Pressão arterial, que é o quarto sinal vital. Não tem uma regra, tá? Quem é melhor, quem é pior, no sentido de quem vem primeiro, não é isso. É só o quarto sinal vital que eu estou abordando nessa aula. O número quatro. Pressão arterial. Esse aqui, pega muita, deixa muita gente aí. Esse aqui é perigoso, hein? Por quê? Se você afere a pressão, não é medir, tá? Eu vou falar isso quando a gente for pegar o aparelho aqui e verificar. Não é medir a pressão. Você não mede. Ah, vou medir a pressão da dona Joana. Não mede. Porque se eu não uso uma régua, tá? Porque a gente mede, tem tamanho. A pressão não tem tamanho. Você não vai medir. Se falar... Cuidado que o professor vai colocar uma... Uma... Uma perguntinha lá na prova, se acontecesse, cuidado, hein? Meça a pressão da colega à esquerda. E aí você, olha, eu medi a pressão, deu 12 por 8. Então, você já vai zerar na questão, porque você não vai medir. Você não vai pegar uma régua, uma trena. Não vai. Você vai aferir, tá? Então, nós aferimos a pressão arterial. Eu afiro a sua pressão, você afere a minha pressão, ok? Não é medir. Ah, mas a minha mãe fala medir. Ela fala porque ela não tem essa informação. A informação, o jeito correto de falar é aferir. O que é aferir? É sinônimo, gente, verificar, tá? Você vai verificar, você vai averiguar. Logicamente, essa aferição, você aferir, dá um número. A gente vai aprender como é que faz e tudo mais. Mas isso gera um número pra você e aí você tem que interpretar esse número. Mas aqui mora um perigo. Muitos, 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 muitos profissionais só consideram o número que está ali. Olha, eu verifiquei, né? Eu verifiquei aqui e tal. Eu aferi a pressão da Gi. Deu 13 por 9. Nossa, a gente está com pressão alta. Meu Deus, a gente está com pressão alta. Vamos, olha, você vai ter que ficar aqui internada, você tem que ficar aqui. Às vezes, a pressão dela deu 13 por 9 porque ela está com a bexiga cheia. Lembra que eu falei pra vocês na desidratação? Que qual que é o objetivo da pressão alta? Você toma um remédio lá. O remédio pra pressão faz você urinar, porque quando você urina, você elimina líquidos do seu corpo e a pressão baixa. O contrário é verdadeiro. Se você tem uma quantidade maior de líquidos no seu corpo, a pressão aumenta. Então, a pressão da Gi estava 13 por 9 porque ela queria fazer xixi. E não porque a pressão de fato estava sim ou é assim. Não. Ela veio correndo. Perdeu a aula, era o dia de prova. Veio correndo lá do ponto até chegar na sala de aula, correndo. Exercício físico altera pra cima, tá? Exercício físico eleva a nossa pressão arterial. Consegue? Ah, fiquei com medo. Muito medo. Estava chegando aqui, professor. O cachorro veio pra cima de mim e fiquei com muito medo. Pressão arterial eleva. Aí, a Deise foi aferir a minha pressão. Eu tenho medo de jaleco. O medo eleva a pressão. Então, muito cuidado com o número. É importantíssimo analisarmos esse número. O número nos ajuda? Com certeza. Com certeza. Tá? É fundamental. Mas entendo. E o contrário também. Ah, eu fui aferir a pressão da... Deixa eu ver alguém. Da Vilma. Aferir a pressão da Vilma. Deu 10 por 6. Meu Deus. A Vilma vai desmaiar. A pressão tá baixa. A gente... Se vocês observarem, né? 10 por 6. É um pouco abaixo do... Entre aspas, normal. Eu vou explicar porque que é entre aspas. Aí, você foi a feria da Vilma. Deu 10 por 6. Meu Deus. A Vilma vai desmaiar. A pressão dela tá muito baixa e tal. Tal, tal. Não. Às vezes, a Vilma... A pressão dela sempre foi 10 por 6. Então, minha irmã é 10 por 6. E ela não fica desmaiando. A dela sempre foi 10 por 6. É normal pra ela. É habitual. Então, muita atenção, meninas. Isso não tá na postila. Entendam o que é habitual para o paciente. Então, a Vilma sempre teve a pressão 10 por 6. Que novidade há em eu aferir e dar 10 por 6? Nenhuma. A pressão dela não tá baixa. Sempre foi assim. Estaria baixa se tivesse 8 por 6. O normal dela é 10 por 6. Tá 8 por 6? Tá baixa? Aí sim. Então, quando a gente vai aferir a pressão, a gente pega um número... Na verdade, não só a pressão, né? Todos os outros sinais. Mas eu tô falando de pressão agora. Quando você afere, você capta uma informação que é um número. 14 por 9, 12 por 8, 10 por 6... E aí tem vários exemplos. Você vai ter um número, mas você precisa interpretá-lo. Interprete o número. Não leve o número tão a sério. Tem que entender a real situação desse indivíduo. Tá? Então, assim... Mas eu vou falar de forma geral... Geralmente, o normal... Entre aspas... O ideal é uma pressão 12 por 8. Tá? Então, tudo que está abaixo de 12 por 8, a gente entende de pressão baixa. Porque está fora do ideal. Beleza? E tudo que é igual ou acima de 14 por 9, pressão alta. Novamente. Abaixo de 12 por 8, pressão baixa. Ou hipotensão. Mesma coisa. Pressão baixa é sinônimo de hipotensão. Então, abaixo de 12 por 8, hipotensão. 12 por 8, ideal. Ou, entre aspas, normal. Igual ou acima de 14 por 9, pressão alta ou hipertensão, como você já conhece. Ai, professor. Fui no hospital. Mediram a minha pressão 14 por 9. Será que eu sou hipertensa? Hum, não consigo dizer assim. Tem que fazer testes. Então, o que o médico vai solicitar? Que a sua pressão seja aferida várias vezes durante um período. Então, olha, durante a semana, você vai aferir a sua pressão três vezes por dia. Estou dando um exemplo, tá? Em todos esses dias, todas essas aferições, eu, cuidador, verifiquei que a sua pressão deu 14 por 9. Em sete dias, em uma semana, em todos esses dias, em todas essas aferições, deu 14 por 9. Provavelmente, isso aí pertence. Tá? Provavelmente. Aí, eu aferi. Falou, caramba, no dia 1, não. Deu 12 por 8. A média é 12 por 8. Segundo dia, 12 por 8. Terceiro dia, 12 por 8. Quarto, 12 por 8. Não. Não, mas naquele dia estava 14 por 9. Mas todos os outros dias, em todas as outras aferições, a média foi 12 por 8. O que que eu concluo? Que naquele dia específico, a Gi estava sob alguma situação que elevou a sua pressão. Não sei que situação é. Estava nervosa? Estava irritada com o marido, com o cachorro, com o filho, com a filha? Estava com medo do meu jaleco? Então, eu fui aferir a pressão, ficou com medo, a pressão levou. Eu não perguntei se ela tinha se exercitado naquele momento. Chegou correndo. Corpo quente, corpo quente, pressão vai lá em cima. Verifiquei tudo errado. Está errado. Queria ir fazer xixi, eu não perguntei para ela. Entendem? Muito cuidado, tá, gente? Então, eu não consigo dizer se você é hipertensa olhando uma vez a sua pressão. Ah, deu 14 por 9, sou hipertensa. Não, não é. Não, porque a gente tem que fazer vários testes. Acho que alguém colocou uma pergunta aqui. Oi? Quando eu ia medir a minha, que ele pediu uma semana, e quando eu chegava no posto, ele se mandava sentar e aguardar um momento. Isso! O cara tinha andado. Muito bom. Ele estava pegando, descansada. Podia dar alteração. Muito bom, Vilma. Por que que falaram isso? Por isso, olha assim, Vilma, você veio andando, Vim? Você fica aqui cinco minutinhos aqui, só para a gente dar uma... A gente vai ver o número certo, tá? Mas fica aqui cinco minutinhos aqui do lado, para você descansar, relaxar. Aí eu volto. A gente vai voltar para ferir a sua pressão. Por quê? Para não ter interferência. Então, nós sempre vamos procurar reduzir ou eliminar as interferências. Isso é muito importante quando a gente for verificar a pressão ou outro sinal vital aí que seja. Certo, meninas? Então, esses são os sinais vitais. São indicadores. Indicadores. Números. Indícios. Que apontam como é que um organismo vai. Se vai bem ou se vai mal. Se está ou não alterado. E aí depende muito, né? Então, para a temperatura tem um padrão. Tem um intervalo. Ora, se estiver nesse intervalo, está tudo bem. A gente tem isso também para pulso, para a respiração e para a pressão arterial. Existe um quinto sinal vital, que não é consenso. Por isso que a gente não fala que tem cinco sinais vitais. Mas existe um quinto sinal vital aí que está sendo discutido. Eu vou terminar a aula porque eu tenho uma outra turma agora. Mas eu só queria ver se vocês sabem qual é. Quinto sinal vital que está sendo discutido. Não é considerado o quinto, por isso que a gente não conta. Mas alguns profissionais defendem que a gente tem que ter mais um sinal vital aí. Qual que vocês acham que é? Será que é o que a Fátima disse? A consciência? Ou será que não? O que vocês acham? Eu lembro que você comentou, professor. Mas agora eu não estou lembrado o que é. Por isso que eu gosto de anotar. Eu vou falar aqui. Não, hoje eu ainda não falei desse não. Hoje não. Não, teve um dia aí. É a dor. Foi, a gente estava na sala. É a dor. É, eu também lembro desse. Eu também lembro. Você lembra, Filma? É a dor. Por quê? Gente, eu acho que, na verdade, a dor é o mais fácil. Mas se eu te... Não, deixa eu inverter. Só calma. Dá uma furadinha na perna. Você vai sentir. Então, quer dizer que você está vendo. Imagina, gente. Se você me beliscar, se eu estiver vivo, eu vou dar algum sinal. Ou fala, o que você está fazendo? Por que você está me beliscando? A não ser que esteja inconsciente. Por isso que é um sinal vital. Ou, melhor, por isso que muitos defendem. Você te belisca, outro aperta. Você nem te um, fala, não. É. Vamos ver o coração. O coração está funcionando. Então, quer dizer que ele está inconsciente. Pronto. Entendem? Então, assim, por isso que alguns defendem. Olha, a dor tem que ser sinal vital. Porque se a pessoa está viva ou está consciente, quando eu der um estímulo de dor, um beliscão, um apertão, sei lá, alguma coisa. De alguma forma, estimular a dor nesse paciente, de algum jeito, ele vai expressar uma reação, se ele estiver consciente. Faz sentido. É verdade. O professor, quando você acaba de sair da anestesia, eles vão lá ver se você voltou. Eles beliscam para ver se a anestesia acabou. Isso. Se o seu corpo voltou. É. Exatamente, Vilma. Por quê? Meninas, é isso. Olha, se vocês beliscam, eles acham que eu vou ficar, ah, nossa, que legal, a Vilma está me beliscando. Imagina. Eu falo, olha, Vilma, já estou acordado. Você me beliscou, não, sonho, não. De alguma forma, a gente reage. Mas a dor não é considerada o quinto sinal, tá? Está sendo discutido, mas não é consciência. Então, a gente não conta aqui. Mas, na prática, meninas, quando você se deparar com uma situação assim, dar um estímulo de dor pode ajudar você a saber se a pessoa está consciente. Tem tudo a ver com o que a Fátima falou. Lembra que ela falou da consciência? Um jeito de você verificar um nível de consciência é estimulando dor. Se a pessoa estiver consciente, ela vai reclamar, vai xingar, vai falar ai, ai. De algum jeito, ela vai dizer, vai demonstrar que ela se incomodou com aquela dor, que ela sentiu a dor, tá? Mas a gente não conta. Então, para a aula, para o curso, né? Porque é consciência. A gente só passa o que é consenso, né? Faz sentido, né? Então, vamos lá. Temperatura, batimentos, oculsos, respiração e pressão arterial. São esses quatro sinais vitais que a gente considera na prática. Tá bom? Meninas, infelizmente, por conta do horário, eu vou ter que desligar, que eu tenho uma turma agora às nove. Então, já vou ter que ir direto. Semana que vem, a gente vai fazer uma coisa diferente. Semana que vem, vocês vão ver que faltam dois capítulos para terminar a apostila. Faltam transferências e mudança de decúbito. Basicamente é isso, tá? A gente vai aprender esses dois capítulos já praticando. Ou seja, a gente já vai transferir. Vai tirar o paciente da maca ou na cadeira, da cadeira para a maca, que já é na prática. Mudança de decúbito, que é a mudança de posicionamento do paciente. A gente também vai aprender já na prática aqui, tá? Então, semana que vem, a não ser que mude, tá, gente? Lógico. Se mudar alguma coisa quanto ao governo, a mudar faixa, alguma coisa do tipo, eu vou avisar no grupo e a gente vai fazer online, lógico, né? Eu vou falar como eu estou falando com vocês hoje. Caso contrário, e aí eu aviso vocês, a gente vai aprender na prática. Vai ser bem legal, tá bom? E aí a gente mata essa pochila para começar a outra pochila, dia 25. Certo? Muito obrigado, meninas. Fiquem com Deus. Obrigado, a aula hoje foi um show muito produtiva. Fiquei muito contente com a aula. Obrigada, professor. Boa noite, fica com Deus. Boa noite. Tchau, meninas. Fica com Deus. Obrigado. Tchau. Tchau para todo mundo. Boa noite. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas.